Gente, é o seguinte, pela quinquadésima, mil vezes, eu chamo vocês aqui pra gente falar sobre a mesma coisa, né? Sobre alinhar processos, sobre adiantamento de autosserviços e as coisas não estão ficando a mão dentro. E aquilo que eu falei pra vocês anteriormente, que a gente tinha que apertar o cerco, nós vamos ter que apertar ainda mais, tá? As coisas realmente elas estão fugindo ao nosso controle, tá? Eu tive a oportunidade de estar aqui por duas vezes agora no final de semana, por duas vezes essa noite aqui e vocês me desculpem. Não condiz com nada que a gente fala, com nada que a gente combina, com nada que a gente sai daqui alinhado, conversado, assinado e nós vamos colher frutos disso muito sérios, entendeu? Vocês estão vendo aí a situação que a gente temia que acontecesse, mas eu infelizmente tenho que falar pra vocês que eu sinto que vocês também não estão indo pra frente, porra, isso são as exceções que estão aqui, entendeu? E a coisa virou um hospital que é meu. E o hospital não é meu. O hospital aqui tem nome, CPF de todo mundo que tá envolvido aqui. Não é meu esse hospital, tá? Agora, as pessoas precisam ter o direito de sobrevida dentro do hospital, não só de morrer. Embora a doença seja grave, embora tenha uma cepa nova, uma variante nova. Gente, se ninguém teve a oportunidade de perder alguém aqui dentro, eu perdi ontem e ontem. E coloco de cheque todos os profissionais que estão aqui hoje, entendeu? Como conduta, como comida, como higienização, como alvo, como paramilitação, como entrada, como tudo. Porque eu tô vivendo aqui toda essa realidade. E não tô feliz com a perda do meu tio acidente. Não tô. Gostaria que vocês sentissem na pele e ficassem um dia igual que ontem na minha casa, ter espasmo, pensando o que eu podia ter feito diferente e eu tentei. E as coisas não estão apontando. Então eu tô avisando vocês pela última vez. Eu não sou dona desse hospital, não vou assumir os óbitos aqui sozinha, não vamos muito longe se as pessoas aqui não assumirem as coisas juntas. Tá todo mundo cansado aqui dentro, todo mundo estafado. Mas tem gente que tá fugindo da realidade. E eu não vou falar mais. Não vou pedir mais, não vou conversar mais. Eu tenho livre arbítrio de troca. E vou chegar nesse ponto do jeito que as coisas estão indo. Não tô satisfeita. Não tô. As pessoas precisam sair da zona de conforto. Tem muita gente saindo da zona de conforto. Indo pra frente, entregar máscara, ajudar o paciente subindo em maca, ajudando o pessoal. Eu não tô entendendo. Eu não dou conta. Todo dia a mesma reclamação, é boletim, é álcool que falta, é limpeza que tá errada, é CCH que não tá dando conta. Tá errado. Eu tô tomando paulada todo dia. Todo dia eu tô tomando paulada. Cada setor aqui tem um dom, gente. Vocês não tão vendo tudo isso? Vocês não tão vendo, vocês tão fingindo que vocês não tão vendo. Que as pessoas tão correndo, tão se mobilizando, que uma cai, levanta, nem sai da porta, vai entregar máscara. Eu saio, vou entregar máscara, vou fazer recepção com as meninas. Isso não deprecia ninguém. Não corta a mão, não cai mão de ninguém. Vire aqui fazer uma visita à noite, saber, identificar a comida. Gente, tem com gente que é diabético lá dentro, comendo coisa que não é pra comer. Tem gente que não tá fazendo identificação. Aí fazer documento, todo mundo quer fazer documento. Jogar pra eu assinar, pra eu dar ciência. Não vou assinar mais um documento. Tá? Vocês são responsáveis pelo setor de vocês. Façam gestão do setor de vocês. Ou eu vou pedir pra sair, como eu já tentei essa semana. Não aguento mais. É desculpinha, é briguinha em grupo, porque é isso que aquilo tem que aprovar. Chega! Chega de aprovar. Chega! É operação. Ação. É correr, ó, rodinha no pé, visitar setor. Ângela, Bia, Elan, eles tão indo, não são nem da área. Tão expondo sua vida igual eu tô todo dia. Qual que é o problema de vocês assumirem a verdadeira função de cada um aqui dentro? Blá, 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 eu tô passada. Papel também não adianta trazer, porque eu vou rasgar papel aqui dentro. Não adianta trazer da ciência. Da ciência pra quê? Vai ficar no papel? Os outros vêm me chamar atenção depois. É Carol, é secretário, todo mundo. E eu falar, tá bom, eu vou ligar. É ridículo eu ter que falar igual eu falei com vocês no grupo ontem. Fulano faz isso, fulano faz isso, fulano faz isso. É ridículo. Aqui só tem adulto e não tem adulto de 20 anos aqui não. Aqui só tem adulto. Eu gostaria que vocês assumissem seus compromissos, porque tem muita gente aqui que já saiu da zona de conforto. Ou vocês tão esperando um ente querido cair aqui e morrer igual meu tio? Que vocês tomaram atitude? É isso que vocês tão esperando? Hoje eu passei com o meu limite. Não gostaria de estar tendo essa conversa com vocês. No nível que eu tô tendo. Tá? É estressante estar no meu lugar. É estressante. Mas se vocês não saírem da zona de conforto sozinha, não dou conta. O serviço está deficiente. O serviço está errado. Errado. Não adianta tocar pau na enfermagem, porque eles são inúmeros. Sempre vão levar. A fisioterapia tá muito péssima. Posso falar com categoria. Entendeu? Mas tá todo mundo ruim. Tá todo mundo ruim. Tá todo mundo ruim. As medidas são tomadas. Eu troco, eu contrato, eu chão. Mas começa. É três dias. É três dias. É três dias. É três dias. Sempre é um recomeço. Sempre é um recomeço. Sempre é um recomeço. Se eu chegar aqui à noite, é um terror. O hospital tá abandonado. 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 Quem já teve a oportunidade de ficar com o paciente aqui internado? Fala, gente. Já. Fala. O que eu presenciei aqui outro dia? Tudo. Desde a porta ali. Tudo aberto. Aí eu não posso falar nada. Vem, gente. Vem visitar. Vem no licuantério. Fazer reconhecimento de corpo. Vem. Vem participar da realidade. Cinco, seis, sete, dez óbitos por dia. Vem sentir a pele. Eu tô convidando vocês pra essa realidade. E vocês não tão acordando. Quando eu peço agilidade. Gente, sobe uma cama. Corre lá. É na hora. Para tudo. Para tudo. Tô pedindo pra vocês brincar. Bater papo. Quando eu ponho uma mensagem no grupo. Não é pra gente resolver brincadeirinha. Eu já vi que o problema tá lá na frente. É triste pra mim chegar um profissional e falar assim. Então, a sala multilússos profissionais. Tem físico, tem psicólogo, tem assistente social. Tá todo mundo deitado. Todo mundo deitado. Eu ter que chegar no ponto de mandar tirar a cama no quarto, da sala, do que for. Alô, a gente tá morrendo na enfermaria. Sábado, nós tivemos um caso de intubação dentro da enfermaria. E aí? E aí, gente? Tá tudo bem? Pra mim, não tá. Pra mim, não tá. Sabe por quê? Porque as pessoas me ligam? Tem um monte de gente aí. Eu já cansei de falar com vocês. Aqui não é mais um profissional de pobre, igual todo mundo acha que é SUS. SUS é universal, gente. E hoje existe uma coisa que chama o doutor Gumbel. As pessoas têm o mesmo tamanho de conhecimento, mas elas te ferram pro resto da vida. Eu tô avisando vocês. Vocês não estão preparados pra assumir conta depois que alguém fudecar vocês com o processo. Não estão, gente. Vocês estão no serviço público. Vocês não estão no serviço particular que acabou. Tchau, já cansei de avisar. São 20 anos vocês respondendo por isso. Assumam suas canetas. Assumam. Porque se vocês não assumirem aquilo na CES, vocês já estão assumindo. Porque é bonito. Diário oficial publicado com o seu nome. Aquilo lá não morre. Existe uma responsabilidade civil e jurídica por cima do seu CTF. Tá publicado lá no meu mate. Eu não vou falar mais. Essa é a última vez que eu tô te falando com essa doutora. Me desculpe quem não precisa ouvir. Porque tem pessoas aqui que realmente não precisam. Porque estão falando comigo e trabalhando comigo o tempo todo. Mas os que servem, põe a cara à costa. Não vou assinar mais um documento com pedido esdrúxu e babaca aqui na minha mesa. Tomam a regra da situação da gestão de vocês. Porque eu não vou fazer mais isso. E você é a primeira a assinar a admissão de quem fizer isso aqui comigo. Tá? Essa reunião foi bem dura pra vocês entenderem a dor de uma pessoa que perde um ente perigo. E sabem de todas as fragilidades e irregularidades que eu estou sofrendo aqui dentro do hospital. Então hoje eu estou fazendo um manifesto não como diretora. E sim como paciente. Porque sei das fragilidades. Porque essas fragilidades que todo mundo tem pra jogar debaixo do tapete, pra mim, não cola. Não cola. Primeiro que eu sou da área assistencial. Eu sei todos pulos do gato. Todas as babaquias que todo mundo adora fazer. Conheço. De mamã na quadro canto. Então eu numa UTI, num hospital, só faltei em paixão. Não é, Valquíria? Só chão. Essa é a Valquíria. A nova coordenadora da fisioterapia do Covid. Tá? Então, só pra vocês entenderem. Eu nunca tive problema em ser subordinada. Nem nunca fui subordinada. Eu sempre fui muito bem-mandada. Em todos os lugares que eu trabalhei, se eu tivesse que vir em paixão. Porque eu sempre saí da zona de conforto. Porque eu sabia que uma hora eu ia precisar. E deu outra. Estou bem decepcionada com a vez que eu precisei. Sabe por quê? Porque eu sei das fragilidades. Então fica a dica. Não queiram passar por que eu passei. Não queiram. Não queiram imaginar que pode acontecer. Porque aconteceu. Eu fiz o transporte pro meu tio pra cá. E já foi horrível desde a porta. Desde a porta. Não da recepção, mas desde a entrada. Tá? Meu tio chocado dentro do crime. Não fiz nada. Aí tem aquele limite que foi de fora. Enferveu de fora. Tem muita gente daqui pra interferir. Pra entubar. E aí vocês usem a imaginação de vocês. Tudo que vocês quiserem de pior. Tá? Pra saber o que que acontece ali. Então é por isso que quando eu falo. Sobe Marilei pra fazer supervisão. Sobe Robson pra fazer supervisão. Cláudia vai olhar as medicações. Eu tenho fotos aqui que vocês choram. De paciente amarrado. Porque ele tem sedação. Vocês estão esperando o quê? Aconteceu isso comigo? O que aconteceu comigo? O que aconteceu com o Rodrigo? Hoje eu tô fazendo um manifesto aqui pra vocês de revolta. Quando eu peço, eu apelo, eu suplico. Porque esses tipos de coisas estão acontecendo na barba de vocês. E vocês não estão fazendo nada. Nada. Que seja uma denúncia esdrúxula de ouvidoria. Isso todo mundo sabe fazer. Mas pra mim não chegou nada. Então, gente. Vão almoçar com essa. Tá? Quando eu falo da medicação. Quando eu falo da assistência. Quando eu falo da fisioterapia. Quando eu falo da doença. Quando eu falo da CCH. Vão atrás. E dão uma nota de 0 a 10. Porque hoje eu dou 0 pra todo mundo. 0. Só que nós aqui dentro dessa pericolinha. Que é um grupo desse tamanho. Estamos exaustos. Somos nós que vemos. Sábado, domingo, feriado, dia santo. Somos nós. Nós estamos cansados. Essa daqui. Eu não sei nem o que eu vou fazer pra pagar essa daqui. Que tá trabalhando de 8 dias. Diário. Ainda por cima. Eu tenho que liberar a comida dela. Porque eu não pago o horário de trabalho dela. Sábado e domingo. Eu tenho que liberar o almoço dela. E aí? Vocês imaginam? Vem pra cá. Ficar na recepção. Escuta um moagem. Escuta. Sábado, domingo. Não é a função dela. Mas ela tá vindo por quê? Porque se não vier, não vier, não dá conta. Eu fiquei sábado ajudando elas lá na porta. Distribuí máscara. Ontem, leite. Leite falou. Não adianta. Eu vou ter que ficar lá. Eu tô fazendo isso. Mas eu vou ter que ficar. Ninguém vê isso. Eu não quero falar pra vocês que vocês não vão lá no hospital. Vocês não estão vendo isso? E tem aparelho quebrado. Que tem cadeira quebrada. Que tem lixeira que não tá funcionando. Vocês não estão vendo isso? Foge os olhos de vocês? Vocês não estão vendo? Que eu nego o leito de UTI. Cinco horas da manhã sou eu ligando pro Rodrigo. Porque o leito tá interditado desde sábado de manhã. Eu impaltorando no estado. Ah, porque tem um vazamento de oxigênio. Ninguém sabe. Isso por toda noite. Ninguém vê. E aí? E aí ele pega dois leitos. Beleza. Beleza os dois leitos interditados. E tá tudo bem pra todo mundo. Aí eu cinco horas da manhã ali com o outro diretor que vai ligar com o outro coordenador, que vai ligar com o outro supervisor, que vai ligar com o cara da manutenção. Isso tá certo? Alô, gente. Não tá certo? Tomo porrada todo dia de família. Todo dia é eu com a dona Maria e vem conversando com isso. Entendeu? Robson, pelo amor de Deus, educação continuada é isso. É pegar na mão, é ensinar, é olha, tá errado, vem aqui, é algo que me ajuda, é algo que me ajuda a conduzir isso, eu não tô dando conta, tá errado. De chegar ao ponto de uma empresa que tá dentro do hospital falar pra mim, não, eu só vou mudar esse boletim a partir do momento que vier um documento seu. Alô? É um absurdo. É um absurdo. Então, gente, duro, almoçem com essa. Tá? O que eu tô fazendo aqui hoje é um desabato no meu descontentamento enquanto profissional, enquanto família de pacientes que ficou aqui dentro. E foi a hora. Então, fiquem com essa na consciência de vocês. Não queiram estar no meu lugar, porque tem uma cobrança toda pessoal que é minha, que eu sei as fragilidades que estão acontecendo lá dentro e vocês não estão ajudando. Pra que isso aconteça diferente, não é com meu tio não, que já morreu, são com os outros que estão ali, vindo o tempo todo. Então, ó, almoçem com essa, era isso que eu tinha que falar pra vocês. Tomem gestão das suas canetas, saiam da zona de conforto, porque senão eu não vou levar sozinha esses mil mortos, dois mil mortos, três mil mortos que tem aí sozinha, não. Vocês podem ter certeza que cada um aqui vai dormir um deles à noite. Bom trabalho pra vocês. Tomem gestão das suas canetas.